Isso foi uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal, estavam na Rodovia Federal esses dois ônibus. A princípio dizia-se que eram apenas bonés e camisetas fabricadas aqui em Apucarana, os ônibus estavam partindo daqui de Apucarana. A princípio também esses ônibus foram levados para a Receita Federal de Londrina, mas como eram uma grande quantidade de volumes e como as caixas não tinham sido abertas e não foram contadas os itens que estavam nessas caixas, a Receita Federal não aceitou receber essas caixas. Então veio para a Polícia Civil de Apucarana, a delegada que estava de plantão acabou recebendo esses volumes e agora estão sendo abertas as caixas e estão sendo contados os itens que tem nessas caixas. Mas para observar que não são apenas bonés e camisetas, existe contrabando de relógios, de celulares, carregadores de celulares. Então nós estamos chegando à conclusão que Apucarana está servindo como transbordo de objetos do Paraguai. Ou seja, aqui não está saindo apenas bonés e camisetas. Contrabandistas estão utilizando essa rota de Apucarana para possibilitar o transporte dos objetos para São Paulo. Doutor, inclusive relógios, celulares foram apreendidos também? Sim, são muitas unidades. Isso aqui é apenas de uma caixa. São centenas de relógios, celulares. Como foram dois ônibus, os escrivães vão fazer a contagem do que tem nessas caixas para depois nós verificarmos e encaminharmos todo esse material para a receita.